O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Nesse final de semana acontece o Jantar Baile promovido pela organização do primeiro rodeio crioulo de Itapes, no CTG Província de São Pedro, com animação da dupla Paquito e Joia. Esse objetivo do jantar, como nós já tivemos aqui na ocasião, quando fizemos aquela prestação de contas, ficamos pendentes, ficamos devendo um saldo e nós estamos trabalhando para poder saldar esse compromisso. Então é para poder saldar a dívida do rodeio passado. E já antecipando de antemão, já também, como eu já falei, já estamos trabalhando para o próximo rodeio, que será em janeiro do ano que vem. O cardápio é churrasco, arroz, feijão, que bebe saladas. É um churrasco completo, com bastante fartura, que a gente quer... Inclusive temos só 400 ingressos à venda, que a gente quer fazer um público reduzido um pouco, para poder atender todo mundo e todo mundo se divertir e aproveitar. E ao mesmo tempo estarão nos ajudando, novamente, que a população Itapense já nos ajudou no primeiro momento, estão nos ajudando de novo, que a gente consiga saldar esse compromisso e aí poder dar continuidade nos próximos rodeios. Para adquirir os ingressos, procure um dos integrantes da comissão. Lojas FAB, Duda Gás, Agropecuária Lacerda, ou pode entrar em contato com 996571339, pode mandar um WhatsApp também, ou qual o teu telefone? 998-282237. Estão aí os telefones, os contatos, lá no Duda Gás também, a Surama, o Duda também, que está nos ajudando muito, e esse grupo aí que está reforçando, estou reforçando aqui, o Pedroso, esse pessoal todo que está nos ajudando. Não estão aqui hoje também, por motivos de força maior, mas estamos representando eles aqui e fazendo esse convite, e a população Itapense que venha nos prestigiar, que vai ser um grande jantar baile. E a população Itapense que venha nos prestigiar,